E pregui, vai lá, oi! Eita, troço! E agora? Ele é o marido da mulher que tu pegou, viu? E ela também! Vai te entregar! Ele tá me procurando aquele cabalista. Se ele me ver, ele vai me dar um couro! Dá solução, machoia! O quê? O quê? O vestido da mulher que ela mandou pra mulher costurar e uma peruca aqui que eu comprei pra menina ir pra festinha da escola! Peruca? Tem que dar certo pra você se vestir! Essa daqui? Então faz essa aí, ô essa! Aí eu tenho que me vestir de mulher, hein? É, senão ela vai se confiar! Ah, mas perfeito! Vai te dar certo! Ligito, vai! Pronto, puta! Tá certinho! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ficou melhor que minha mulher! Ficou intercundona! Ó, respeito, viu, bicho! Quer dizer que tu agora é meu marido? Eita, lasqueiro do troço! Boa, boa, tchau! Ficou certo em tua mulher! Tu não é uma buza, não, viu? Homem! Ô, ô! Oxê, já casou! Já ligeiro! Acabei casado! Ah, eu vou botar aqui um documento, cartório! Ele já tá grávida! É porque tu sabe? É que ela tem que dar um pulinho assim, e a mulher que muda pra fora, engravidou... Essa daqui é uma... Ei, manchei, mas de um pulo eu já vi! De um pulo tu já viu? Já! Não é nada aqui não, é alagoano! É de quem? Eu vim de alagoa esse dia! É alagoano, é! Agora, moeta, eu tô achando esse pé aqui é do tamanho desse pé! Eu também tô achando! Eita, esse pé grande! É porque meu pai... Eu puxei o meu pai... É! Ele tem uma lava de pé desse tamanho! Ele é alagoano! Ah, ele é alagoano! Ei! Eu vim aqui saber cadê aquela mitel lá! Eu gosto de andar encambado mais ele! Meu marido quer saber dele! Viajou! Foi lá pra... Pra Pato, lá de Minas Gerais! Viajou! E essa daqui quem é? É o que é dele? É sua irmã! Porque eles parecem demais! Parece! Até os pés! O que vocês querem? Vamos ver se bora, amor! Eu vou pra Ludo Mel! Sei não, viu? O negócio tá mal assontado aí! Tá! Bora subir! Vamos ver se tá rachando lá na cara da mulher dele? É meu! Não! 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 É melhor uma mulher viva do que um valente moço! É meu!